Pessoal, vamos falar das eleições na Venezuela, sim, teve eleição na Venezuela também ontem, só regional, não foi para o presidente da república, foi para governadores, prefeitos e coisa e tal, vamos entender como é que está a situação lá, não está muito boa, não já adianto, mas vamos entender isso. Essa notícia foi sugerida por Rapadura de Cidra é uma delícia, Rafa Festeiro do Capistão e Éder Sena. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, então, lá na Venezuela teve eleições esse domingo também, eleições regionais, e o que aconteceu, na verdade, foi que pouca gente foi votar, segundo consta aqui, muita gente está descrente, acha que não vai mudar nada, e de fato, embora a oposição dessa vez tenha voltado ao páreo, vocês lembram? A oposição na Venezuela, em determinado momento, ela desistiu de participar de eleições alegando fraude. E aí, na verdade, você pode achar que isso é uma coisa, é, realmente, tinha fraude, certamente tinha fraude. Só que o povo acabou vendo isso como uma traição, ou seja, a oposição desistiu de brigar com o chavismo, é isso? E realmente parece que não pegou bem para a oposição. O pessoal está criticando muito o pessoal da oposição lá por ter abandonado a briga. Então, eles voltaram agora. Como eu disse, são eleições regionais e existe o problema de sempre. Por exemplo, a gente está vendo aqui o caso de que grupos armados ameaçaram habitantes de algumas cidades na hora da votação. É o que a gente sabe que acontece lá na Venezuela. Realmente, acabou esse negócio. O Maduro tem um controle sobre os militares, que é muito grande. O pessoal aqui no Brasil gosta de chamar os grupos paramilitares e guerrilha colombiana de milícia, que é para cutucar Bolsonaro, porque gostam de dizer que ele é miliciano, esse negócio todo. Mas, na verdade, é muito mais parecido com o MST da vida, com o movimento de esquerda lá da América Latina. E esse pessoal vai nas sessões eleitorais, nas zonas de votação e faz pressão mesmo. Sempre foi assim. E, cara, para a população ali, meu amigo, é um negócio complicado, realmente. Então, muito pouca gente foi votar. Os que foram votar acham que não vai mudar nada. Provavelmente vai ter fraude na eleição lá. Então, o fato é, faz muito pouca diferença. Já faz tempo que a Venezuela se tornou uma ditadura completa e que eleição lá é só uma brincadeirinha dos Chaves para fazer de conta que tem alguma coisa. A população já percebeu que isso daí não serve para nada. O clima é de desilusão. Então, não se espera muita coisa nessa eleição lá na Venezuela. Deve continuar a mesma situação. O Chaves mandando em tudo. O Maduro mandando em tudo. E o partido eleitoral continuando no poder. Uma coisa curiosa que você vê nesse caso, porém, é o seguinte. A maior parte dos candidatos, pela primeira vez, na primeira eleição, não colocaram fotos do Maduro e do Chaves nos panfletos deles. Ou seja, para você ver que, mesmo com toda essa pressão e coisa tal, os candidatos perceberam que se associar a Maduro, se associar a Chaves, tira voto. Piora a situação. Isso é uma coisa... Aqui no Brasil também só acontece esse fenômeno que eu falo. Por exemplo, a eleição municipal aqui no Brasil, eleição para prefeitos, ela é uma eleição que tem muito pouco a ver com ideologia. Você pode falar, ah, não, mas ganhou mais candidato do PT, mais candidato do PMDB, do PSDB. Na prática, eleição para prefeito... O pessoal, quando vota para prefeito, olha muito mais na pessoa que está ali. Porque é verdade que o prefeito não pode fazer muita coisa em termos de ideologia. Vai fazer o quê? Redistribuição de renda? Como? Não tem. Não tem meios para fazer isso, né? Então, o prefeito é escolhido mais pela figura do administrador, que aí, em cada cidade, tem lá as pessoas que participam da política. Então, não é uma eleição muito ideológica. Da mesma forma, essa eleição regional na Venezuela tende a ser menos ideológica, mas nem por isso existe, lógico, briga de partidos. Porque, no final das contas, partidos que têm uma boa base de prefeitos, isso é verdade aqui no Brasil também, partidos que têm uma boa base de prefeitos acabam tendo mais dinheiro para disputar as eleições seguintes, para botar mais deputados, mais senadores, mais governadores, etc. Então, no final das contas, embora as pessoas escolham ignorando a ideologia, ignorando o partido, no final das contas, isso acaba fazendo influência, sim, né? E, bom, na Venezuela, meu amigo, ditadura é ditadura. Agora que o povo foi desarmado pelo governo, agora que não tem mais poder de reação nenhum, agora a esquerda faz a festa lá. É impressionante como é que o pessoal aqui no Brasil parece que não percebeu o nível, o risco que a gente corre de ir no mesmo caminho aí, com Lula voltando ao poder. Pode ter certeza, se Lula voltar, meu amigo, eu não acho que volte não, tá? Acho que não tem chance nenhuma dele voltar, mas se voltar, se preparem. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.